Salve meus parceiros, boa para nós, começando mais um vídeozão, sejam todos muito bem-vindos e como vocês viram na capa do vídeo e como está aqui também, olha o tamanho da caixa que a GBS Sport mandou para nós, galera, vem comigo, vamos abrir essa caixa, vamos ver, porque mano, só tem lançamento aqui dentro, pelo menos foi o feedback, foi o que falaram para mim, Maico, estamos mandando uns lançamentos para você deixar a sua moto top, então rapaziada, se liga no vídeozão, vamos estar abrindo essa caixa, vou estar mostrando para vocês e já vou fazer a instalação no 150 também, vamos ver como vai ficar, galera, tem lançamento aqui que vai te surpreender, eu tenho certeza, outra coisa rapaziada, hoje eu iria postar o top speed da 150 com a relação 1740 e o comandinho Citigral, porém infelizmente está chovendo, não deu para mim ir para a rodovia, mas o mais rápido possível eu vou estar postando esse conteúdo para vocês, porque é uma pressa que eu tenho, tá rapaziada, eu quero muito postar o resultado final para vocês disso aí, para a gente poder tirar o comandinho Citigral da moto e colocar o vigarista, entendeu? Então só aguarde, eu acredito que amanhã, se não tivesse chovendo, a gente já consegue desenrolar esse conteúdo, agora mano, bora abrir essa caixa rapaziada, vamos ver o que veio da GVS Sport, tamo junto, partiu! caixa já aberta, para a gente economizar tempo, família, falar para vocês, mano, as pecinhas são daquele padrão que você está ligado, meu parceiro, papel, 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 papel e está aqui, os brabo, rapaziada, você está doido! Vamos ajeitar aqui certinho, galera, para a gente poder mostrar, mano, essas setinhas aqui, meus parceiros, é uma setinha que eu consegui para o meu mano Diogo, tá rapaziada? Ó, vou mostrar para vocês aqui, família, pega a visão da qualidade das setas da 9-9, mano, olha isso, é padrão original, rapaziada, nem original você encontra mais essa seta aqui, tá? Mano, se você que está fazendo a restauraçãozinha na sua moto, na sua 9-9 ou as motinhas abaixo de 9-9, dá uma atenção na qualidade dessas setas da GVS Sport, mano, as setas são qualidade monstruosa, galera, é qualidade no padrão original, tá? Não é aquela seta que você vai andar com a moto, a seta já queima, já muda tudo de cor, já fica aquele negócio feio, mano, GVS Sport é qualidade, rapaziada, essa setinha da 9-9 é diferenciada, e se você quiser deixar a sua 9-9 mais chave ainda, é só não usar esse pescocinho que vem aqui, ó, coloca ela diretamente lá no lugar, mano, fica brabo demais, que nem eu fiz na 9-9 do Cauã, rapaziada, vou até deixar o vídeo no card aí para quem não viu, tá ligado? Se você quer deixar a sua 9-9 naquele padrãozinho, naquele pique diferenciado, faz esse trampinho que vocês vão ver, que vocês vão curtir, então tá aqui, ó, a setinha da 9-9, meu mano Diogo, tá aqui, meu parceiro, a setinha da 9-9, logo menos vamos estar encostando aí para nós fazer a instalação e desenrolar aquele conteúdo. Veio uns manguitos aqui, né, família, para a gente estar colocando no braço aí, quando a gente vai fazer aquele rolezão no sol, tá ligado? Olha, vamos ver se a gente vai conseguir abrir, né, tem mais isso também. Esse aqui motoboy usa muito, rapaziada, ó, pega a visão. Mano, olha que manguito top, rapaziada, personalizadinho, GVS Sport, olha isso. Galera, isso aqui não tem para vender não, tá? Isso aqui a GVS Sport desenvolveu lá, fez, né, e mandou para mim, mano, então só agradece, esse GVS Sport, top demais o manguito, pode ter certeza que nós vamos usar, vamos deixar ele de ladinho aqui. Bora mostrar para vocês aqui, ó, essas novas setas, né, os novos piscas aí da GVS Sport, rapaziada. Pega a visão. Pisca Daylight CB Twister 2019-23, dianteiro LED branco. Qual que é o diferencial desse LED aqui, meus parceiros? Esse aqui já é com DRL, mano, sabe os farol dos carros mais modernos, família, que fica aquela fitinha de LED acesa? Essa seta aqui vai ficar nesse padrão também, mano, um LEDzinho aceso e quando piscar, pisca também, tá ligado? Pisca o outro LED, que é o que faz a versão aí de seta, né? Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Bora lá, rapaziada. Olha isso, mano, chama. Olha a qualidade dessa seta, galera, sem maldade. Como vocês podem ver aqui, ó, lá dentro ela tem a seta laranja que vai piscar e em volta tem os DRL, que é o que vão ficar acesos. Isso aqui é lançamento, rapaziada, isso aqui é tecnologia nova, tá? Porque, mano, logo menos todas as motos vão estar vindo assim de fábrica, os carros já vem assim, os carros mais novos aí, os carros mais luxuosos já vem assim. Então, é uma tecnologia que está aí e já já vai estar em toda a linha, tá, galera? Então, a gente vai fazer a instalação dessa seta aqui no 150, então, ó, pega a visão, rapaziada. Muita gente queria que eu lançasse a setinha branca, então vai vir agora, meus parceiros. Ó, é o mesmo padrãozinho, mesma qualidade, tá, rapaziada? Top, top, top. E como vocês podem ver aqui, ó, ela tem três fios, tá, pra gente poder fazer a instalação um desses fios aqui. Se eu não me engano, tá, rapaziada? Se eu não me engano, esse cinza vai no pós-chave, fica diferenciado. Só aguarde logo menos, vocês vão ver, a gente está fazendo a instalação na 150. Vocês vão ver como vai ficar, mano. É lançamento isso aqui, só GVS Sport tem, tá, galera? É pecinha braba, é pecinha top. Agora deixa eu colocar na caixinha, que agora nós vamos abrir os retrovisores, e aqui é os lançamentos mais brabo que tem. Bora lá, meus parceiros, bora abrir os retrovisores pra vocês verem, mano. Pega a visão aqui, quando eu falei pra vocês que era lançamento, é lançamento e ninguém tem, rapaziada. Esse aqui é os brabo, chama retrovisor Thrive Tiger 1200, haste longa, 90 grau, com lente convexa e rubí. Família, pega a visão desse retrovisor, mano. Vamos tirar do plástico, né, porque um retrovisor desse, mano, olha isso aqui, rapaziada. O retrovisor é diferenciado, mano. Lindo, 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 lindo. Olha isso aqui, né, 150. Mano, esqueça tudo. Hache 90 grau, lente rubí, que é a lente vermelha, mano, vai ficar daquele jeitão. E esse aqui nós já vai instalar agora. Já retiramos o de Kawasaki, bora lançar aqui os brabo, né, os diferenciados. Aquele cuidado pra não entrar um, hein, com o outro. Esse aqui já é do 150, então já tá instalado. E agora bora mostrar pra vocês aqui os outros modelos, meus parceiros. Ó, retrovisor Thrive Tiger 1200, haste longa, lente convexa, azul, rapaziada. Eu acho que é o mesmo padrão, mano, só que com lente azul. É isso mesmo, ó. É o mesmo padrão. Ou não? É a mesma coisa, só é lente azul esse aqui, família. Aqui atrás, daquele jeitão. Mano, GVS Sport, escrito. Haste muito grossa, mano, o bagulho é muito resistente, galera. Bora abrir o outro, que é o último, né, família. Veio três versões desse retrovisor pra nós. Esse aqui é o tamanho original, galera. Mesma coisa, porém, no tamanho original. Vamos ver como que é esse aqui. Ah, esse aqui é o da haste longa, meus parceiros. Olha esse aqui, ó. A haste dele não é rebaixada, não é haste em 90 graus. E aqui, ó, ela é bem longa, que é diferente desse meu, galera. Como ele fica? Já vai ficar mais alto, tá ligado? E com aquela pegadinha. Diferenciado o retrovisor, rapaziada. Falar pra você, mano. Tava ansioso, aguardando a chegada desse retrovisor aqui. Mano, ele vem com a partezinha pratinha aqui, diferenciada. No pique dos original, se você comprar um original de Tiger, vai vir desse jeitinho aqui, ó. Com essa partezinha prata também, daquele jeito. Mano, sem comentários, gostei demais. GVS Sport só agradece pelos lançamentos. Vamos curtir. Um dia nós curtir um, outro dia nós colocamos outro, curtir outro. E marcha, rapaziada. É isso. Esse foi o videozão. Espero que vocês tenham curtido aí, tá ligado? Só aguarde que a gente vai fazer a instalação das setas também, tá, rapaziada? Setinha, como eu falei pra vocês, com DRL. Setinha diferenciada. Três fios, ó, pra fazer a instalação dela. Um vai no pós-chave da moto. Vai ficar diferenciado, vai ficar daquele jeitão na 150. Vamos, parceiro? Então é isso. Esses foram os lançamentos aí GVS Sport que chegou pra gente. Só aguarde que muito em breve nós já vamos tá fazendo a instalação das novas setas ali. Vou aguardar a GVS Sport falar pra mim quando eu posso fazer a instalação, tá, rapaziada? Porque essas setas ainda nem tem no mercado pra vender, tá ligado? A gente aí só tem a agradecer a GVS, a Gi, ao Bruno da GVS que foram lá e falaram não, vamos mandar pro Maico primeiro, pro Maico colocar na moto dele. Então vou aguardar a liberação da GVS Sport pra gente fazer a instalação das setinhas e mostrar pra vocês como vai ficar, vai. Mano, é qualidade, é lançamento, tá ligado? Como eu falei pra vocês, é a tecnologia que tá vindo aí nos carros mais novos. E é isso, família, de coração aí, na humildade. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus quiser, amanhã a gente já consegue pegar a 150-ona Itacamacha. Se Deus quiser, amanhã não vai tá chovendo. Mas é isso, né, rapaziada? Não dá pra ficar reclamando da chuva, só agradecer mesmo. E é isso, família. Aquele salve pra geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho